Oi, tudo bem com você? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Felipe Manuel Collector. Eu venho fazendo alguns vídeos aqui, muitos deles com a companhia aqui da minha filha, a Isabela, e são vídeos reviews de action figures e de estátuas, aqueles famosos bonequinhos da época mais nostálgica. Então a gente deixa o convite para você aqui, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos. Bora lá?